Música Olá galera, imenso prazer Carreira Capataz está fazendo parte dessa festa maravilhosa Pisar aqui nessa cidade linda, né? Cidade que a gente já teve várias oportunidades de estar cantando Pra gente é uma satisfação imensa, não é não, Carreira? Sei galera, como o Capataz já disse Gente, é um imenso prazer a gente estar voltando aqui Regressando nessa casa maravilhosa Participando nessa festa maravilhosa O show mais esperado de que vocês estão aqui Parece que vocês vão abrir o espetáculo agora O que vocês tem pra falar pra esse público joaquinense Que aqui vocês tem muito fã em nossa cidade? Rapaz, depois da chuva que caiu aí, né? Deu uma atrasadinha, a galera tá até pedindo desculpa, né? A toda a galera que tá aí, a toda a população Os fãs, né? Que aí estão A gente já sobe, tá tudo tranquilo aqui Já estamos organizando E assim, a expectativa é maravilhosa, né? Domingão gostoso Depois da chuva o clima tá maravilhoso Tá muito agradável Então a gente vai tá abrindo a festa, né? A festa só vai ter hora pra começar Pra terminar hoje, não vai ter hora não, gente O grupo CIRT Comunicação hoje Que tem sete rados na região Toca muito vocês Tem gente que você dá uma paladinha no sucesso de vocês? É isso aí, galera Obrigadíssimo, né? Primeiramente, por tocarem o Carreiro Capataz Não só a gente Mas toda a galera do sertanejo Música É sem abandonado Vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal das ex E vamos falar mal das ex Valeu, galera Música Eu quero ver a mão de mais censura Música 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 Sem abandonar, o coração virá-se Preciso desabafar Se você for, você já morreu no mesmo caso Sofreu com o que a nuva, agora tá só o bagaço Ela também te fez chorar Então vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A topa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A topa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal Prazer Eu me senti bem, eu senti muito confiado Sem abandonar, o coração virá-se Preciso desabafar Se você for, você já morreu no mesmo caso Sofreu com o que a nuva, agora tá só o bagaço Ela também te fez chorar Então vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal A vida continua, então da sombra é sim Vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim Mais uma que é pra gente falar mal A gente deve chorar junto na mesa do bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua, então da sombra é sim